Hoje eu vou te mostrar quanto custa essa Ferrari aqui nos Estados Unidos Gente, essa é uma Ferrari ano 2006 e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes Começando pelo motor que fica na parte de trás e tem tipo essa tampa de vidro aí, eu achei super diferente Não sabia que era assim Ela também abre a capota aí e vira conversível pra você sair com os cabelos ao vento se achando Na parte de trás tem dois escapamentos de cada lado, não sei o que isso significa, a roda achei super chique E é isso gente, eu achei que combinou muito comigo Só não levei porque tô esperando meu cartão virar, ela custa 129 mil dólares Agora me conta, o que você achou do preço? Você compraria uma dessa ou não?